Minas e o governo federal impetrou na Justiça Federal em face da Samarco, fazendo uma série de exigências. Governador, explica pra gente quais são os principais pontos dessa decisão. Primeiramente, bom dia a todos. Nós recebemos ontem à noite uma notícia positiva. Hoje, tivemos a primeira vitória em relação à ação que nós demos a entrada na Justiça Federal, a ação do governo do Espírito Santo, do governo de Minas Gerais e do governo federal. Os três governos entraram com uma ação na Justiça Federal, inicialmente tramitou no Distrito Federal em Brasília, depois ela foi enviada para a 12ª vara em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, porque o acidente, o desastre ocorreu em Minas Gerais. E ontem o juiz tomou a primeira decisão, a decisão liminar. Essa decisão é muito importante, cuida de aspectos emergenciais que nós estamos cuidando, nos governos, inclusive mobilizando a empresa, a gente está cuidando desde o início desse processo, e cuida de aspectos estruturais, com um olhar para o entorno de Mariana, onde aconteceu o desastre, o desastre gravíssimo, e também para a questão do Rio Doce, para a bacia hidrográfica do Rio Doce. Então, é uma decisão que manda fazer nos próximos 30 dias o plano socioambiental, a empresa fazer o plano socioambiental, em 45 dias fazer o plano socioeconômico, um outro passo importante, e manda a empresa depositar 2 bilhões de reais na Justiça, para dar uma garantia à execução desses dois planos que serão elaborados. Então, é um passo importante. Duas observações que eu quero fazer. Primeiro, o tempo está passando, só da chegada da lama no território capixaba, para dar um exemplo, são mais de 30 dias, mas essa decisão é uma decisão importante para dizer às populações atingidas que nós vamos continuar trabalhando, lutando para que aquilo que for possível ser ressarcido desse enorme desastre ambiental, o maior desastre ambiental da história do Brasil, seja ressarcido. Tem coisas num desastre como esse, infelizmente, que não tem como ressarcir, que não tem como recolocar no lugar, infelizmente. Então, é importante. É um sinal positivo nesse final de ano para as populações atingidas. A segunda coisa importante, uma liminar como essa, de certa forma, abre um espaço importante para que a gente possa sentar. se tiver que seguir em frente, judicializando, tudo bem, vamos seguir em frente. Não é o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é o entendimento. É o entendimento do governo de Minas, do governo do Espírito Santo, do governo central, com a empresa responsável pelo desastre. Então, se a gente puder ir a liminar, abre essa possibilidade. Produzir uma mesa e produzir um entendimento, isso vai ser um outro alento para as populações atingidas, porque, ao invés de uma tramitação demorada, nós podemos produzir uma solução. E o que eu defendo de solução, todos sabem, eu defendo a constituição de um fundo, de um fundo específico, de um fundo que o dinheiro não vá para governo algum, seja específico para ser aplicado no entorno de Mariana e na bacia hidrográfica do Rio Doce. E que, além do fundo, a gente tem uma governança, uma governança diferente do funcionamento dos governos, uma governança com aspectos privados, para que a gente possa ter flexibilidade, agilidade, capacidade de dar respostas em relação a esse desastre, e que a gente possa recuperar o entorno de Mariana e recuperar o Doce. E, se Deus quiser, recuperar o Doce, não para ele voltar a ser o que era, para ele ser muito melhor do que ele estava, porque ele já sofria muito ao longo desses últimos 100 anos, em função de uma ocupação irracional, de degradação, de uma relação equivocada das populações da bacia hidrográfica do Rio Doce, com os recursos naturais, com a cobertura florestal, com as nascentes, enfim, com a vida ambiental de todas as comunidades, de toda a região do Doce. Então, assim, é esse o caminho. Nós estamos aqui, sabe, satisfeitos com essa primeira decisão, mas, evidentemente, temos ainda que andar muito, temos muito a fazer, mas é uma decisão importante, marcante nesse final de ano, principalmente pelo tempo que já passou desse gravíssimo desastre, né, e mostra que os governos, as populações, a sociedade, as instituições públicas vão estar juntas no sentido de buscar um ressarcimento desses danos provocados por esse desastre ambiental. O senhor acredita na possibilidade de um acordo com essas empresas? Claro, acredito não. Eu estou trabalhando desde o início nesta direção, né? Eu acho que, na vida, você produzir um acordo é sempre um caminho melhor do que uma disputa judicial. Uma disputa judicial, muitas vezes, demora cinco, dez, quinze anos para chegar a um ponto final. Se a gente puder fazer um acordo, e eu acho que isso interessa as populações atingidas dos dois estados, isso interessa a empresa, que precisa começar a trabalhar para recuperar a sua imagem e recuperar a sua reputação, né, que foi profundamente abalada com esse desastre ambiental de repercussões internacionais e de impacto no meio ambiente, na vida de comunidades e, no pior de tudo, que foi a perda de vidas humanas. Então, eu acredito sim no acordo. Estou trabalhando por ele. Acho que é o melhor caminho. E a Justiça Federal nos deu um bom instrumento. Nós estamos sendo ajudados pela Justiça Federal, pelo Ministério Público dos Estados, pelo Ministério Público Federal. Quer dizer, a Justiça Federal, fruto de todo esse trabalho que vem sendo feito, nos deu um instrumento importante, né? É uma vitória importante, pelo que determina, mas mais importante porque, de certa forma, pode abrir esse espaço para que uma mesa seja feita, governo federal, governo de Minas, governo do Espírito Santo, empresa, e a gente possa procurar um denominador comum que possa fazer com que a empresa ressarça as comunidades atingidas em função desse desastre e o faça com a rapidez necessária e esperada por todos, né? Então, eu acredito sim. Muito obrigado.